E aí estão as máscaras já. Desligar as luzes. Não é preciso. Não é preciso. Ele vai ter que sair. Olha este é o Uber. Olha este se espetou-se. Olha o Uber. Olha o Uber. Vamos ao que se espetou, vamos ao que se espetou. Tem uma moto, tem uma moto. Uma moto atrás, Tiago. Tá caindo, não caindo, caindo. O gajo se espetou-se. Vem embora a esse. É ajudá-lo, fazendo em conta que eu ajudá-lo. Está a sair do carro, opa. Preciso de ajuda a sair do carro. Calma primo, estou tudo bêbado, primo, calma. Estás bêbado, então não consegues pegar no telemóvel para comunicar. Eu fico a ver as costas se alguém... Andei lá, este gajo já é de uma gangue, este gajo já é de uma gangue. Pois é. Rápido, rápido. Bora, está a sair, colega. Hora a sair do carro. Tenham calma, pô. Corta as comunicações já. Tá bem. E mete-te dentro de um carro, este gajo é fixe. Já corta as comunicações, isso, mete-o dentro do carro e andem. Corta-lhe a comunicação. Anda, já cortei, entra aqui no carro. Estás algemado só para te lembrar. Estás algemado? Não me parece que estás algemado, primo. Algema, Algema e mete-o dentro do carro, senão ele vai fazer merda. Saia lá, então. Vamos ver, saia aí do carro. Então primo, estou a falar com ele para o algemado, com o Tiago. Sai lá do carro. Calma primo. Algema, saem todos deste carro para ele entrar. É pipa onde? Isso, sai do carro, quem está no meu carro, caralho. Bora, mete-o agora, Falcon. É Uber Drive. Exatamente, opa, entrem agora. Desculpa, desculpa. Gol, gol, gol. Tira a RP de esse gajo, já está a ser top. Vamos para a barragem já com este. Bora. Este é bom para ele jogar. Prima, a porta está aberta, isto é perigoso. Tom. É que pôr toda a porta não fechada. Arranca, arranca para a barragem. E aí, não me matem, gesto, para onde é que me estão a levar? Fala-te. Epá. Primeiro não fechaste RP nenhum, depois já não me matem, foda-se. Estás me ligando pela cara. 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 Você já fez muita merda. Eu sei, estes gajos já não vão fazer boa merda dos meios. Estes gajos de laranja, já. É que aconteceu? É que aconteceu? É que aconteceu? É que aconteceu? Cadê ele? Que caralho. Caí, caí. Passa um RP, venha um cá embaixo te ajudar e isso. A pé? Ia, ia. Não, vai dar a volta lá para o puto lá atrás. Vai dar a volta para o puto lá atrás. Vai dar a volta para o puto? Estou todo fodido, não consigo sair. E deixe para o chão. Por aqui? L0, obrigado pelos chavitos, mano. Estou todo partado. E aí, eu não consigo sair, mano. Você está empancada. Vocês nem meteram Synth. Mas já estás tendo a ter calma com estes carros de merda. Pois é, estes carros são uma merda, mano. Por onde é o Normando aqui? Carasso. 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 Segue em frente, segue em frente. Olha, consegui. Consegui sair da porta. Ah, ok. Dá um pontapé, dá um pontapé, macaco, nessa porta. Aí, ao direito de sair, né? Querem ajuda? Tem que andar por aqui também. Aí, aí, aí. A gente é velho. Foda-se, mano. Tenho um jeito de fudir. Consegues sair? Esse carro parece na mão. É, isto aqui é 4x4. Consegues sair, macaco? Foda-se, isso é mais que 4x4. Foda-se, isso é mais que 4x4. Este é, eu tava olhando para as donations, foda-me. Já tirei. Eu vou tentar tirar o colega. Colega, aí diante, tá bem? Olha, não me vais roubar nada, né? Cala-te. Tá, tá bem ou não? Tá calado. Eu? Eu tô bem, mas vocês não me... Tá calado. Tira-o do veículo. Tá calado. Ai, 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 ai. Mas que vem a ser risco? Olha, ida, ida buscar um carro no estante para nós. Então, eu vou lá. Ya, ya, tragam um. Fica quietinho. Que que vem? Não vais pelo rio, pá? Não devias ter ido por aí, ó. Ok, ok. Eu vou contigo para não ir sozinho, demora. Fica aqui, fica aqui em mim que tá. Então, colega, como é que se chama? O que, o que? Como é que se chama? Como é que como se chama? Mizzle. Há quanto tempo estás aí na cidade? Uns 4 ou 5 dias, primo. O que é que andas a fazer? E eu não sou teu primo. Seja a última vez chamas, primo. Andei a ouvir música. Estás muito tranquilo para teres as 3 armas apontadas à cabeça. Ah, colega, uma glock? Então, fale-me lá disso. Ehehehe. Onde é que arranjou essa glock? No mercado negro. É, é uma arma legal. Já estás a enterrar um bocadinho. Não achas? Andei no mercado negro o dinheiro. Então, e que organização é que tu pertences? Aos primos. Não há organização nenhuma, pá. Tudo contra a própria. Pronto. Estás melhor assim. Então, pá. Ele sabe o que é que eu fiz. Não há nenhuma organização, de certeza? De certeza absoluta. Já havia aí muita gente assim. Calções de molhinhos. Ou manda a peitaça. Empurra-me aí, é um macaco. Vamos, vamos ir descer isto, colega. Empurra-me aí, a cabeça dourada. E aquele carro vermelho, era teu ou era roubado? O que é que tu achas? Eu não tenho que achar nada. É roubado. É roubado, primo. Sou um de mota. Próxima vez achar uns tiros. Primo, vais dar um tiro na perna. Estás avisado. Desculpa, tio. Estás a acusar? Se chegar o carro, já damos um tiro aí, ó. É, calma. Calma. Não, 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 tenha calma. Já não diga nada. Tais-me tratar por dourado. Próxima vez te trata-as por outra coisa, levas-me a tua casa. Sim, chefe. Anda. Pois, é o Fear. Mas pronto, não vou dizer nada também. Mas isto não há organização. Eu duvido bem, eu acho que isto é uma organização. Tu vais cantar o que o macaque vai ter. Parabéns só aqui. Aqui temos pé. Ai, está fria. Eu não sei se isto é uma organização ou não. Este gajo assalta todos os tiros, porque se tem o Snipe. Ok, mas eu não posso matá-lo sem motivo. É só se ele começar a trolar, continuar a trolar. Vamos para aqui que eles vão trazer um carro. Para onde é que me leva? Não te interessa. Mas eu vou sair daqui bem ou não? Não sei. Conforme. Conforme o quê? Eu ocupero. Eu ocupero com tudo. Já estás a falar muito. Mas querem que eu me calo ou como faz o que eu falo? Por calos. Por calos. Então não vou falar mais, até chegarmos. Vamos dar uma corridinha. Se és não perde. Opa, ele dá Snipe para todos. Já o Sérgio já regém-me dois do Snipe. Cada coisa que deu um chat ele fazia a seguir. Foda-se, é muito forte pá. Vamos parar aqui. Vamos parar aqui. Este macaque é muito forte. É, olha lá. Isso do Colossus. Diga. Hoje vi um gajo como tu a assaltar aí uma lojinha. Não sei, se eras tu. É pá, não sei. Também não sei. Assaltaste aqui alguma loja hoje? Não sei, não sei, primo. Oh, primo não. Douradinho. Colega, largue. E ele já... Não, não, não. Estás a rir ainda mano? Estás a brincar comigo? Não, não. Assaltei uma loja, eu ocupero. Diga-me lá o que é que querem saber. Diga, larga e elegema. Toca Lodos. E não era para dar as pessoas, que é para eu dar uma atacada. Agora se ele morrer a culpa é tua. Ui, não faço isso, não diga-me. Próxima vez que chamaste-te para Ima, eu visei-te. Cuidado com a tua vida, que já não deves ter muita. Agora não me voltes a chamar para Ima, nem ti, nem nada dessas merdas. É dourado? Para ti. Volta a repetir, assaltaste alguma loja hoje? Assaltei. Onde? Ali ao pé de uma bomba de gasolina. Quem é que foi o GNR ou o PSP que tem que meter? Olha aí, olha aí. Pá, já não me lembro do nome dele. Fizeste reféns? Sim, sim senhor. Quantos? Como é que se chamava? Também já não me lembro. Então vais-te lembrar, senão vais levar um choque. E se o lume não me lembro, não gosto. Então acho que eu vou levar um cheque, não me lembro mesmo. Ele assaltou o genio, cara. Mas olha chef, eu vou morrer, chef. Eu quero que eu diga isso. Se morrer a culpa não é mesmo. Eu avisei-te para não chamar as primo, não avisei. Pronto, mas... Estás à espera que eu te leve ao hospital, pai não? Se quiser ir lá dar uma voltinha. Alguém tem antibióticos? Eu tenho. Ei, não tenho, não tenho. Alguém tem antibióticos? Paulo ou caralho? Deixa ver. Só tenho adrenalina e morfina. Tenho a morfina. Tragam antibióticos e tragam outra coisa aqui. O mais rápido possível. Já temos a ir. Já temos a ir. Já o mais rápido possível. Estás a sangrar muito? Não, eu não estou a sangrar. Está meio doer o pescoço. A minha vida está quase... Já estou a ver ali o malzinho ao fundo do túnel. Nós temos colegas a trazer-te um antibiótico. Não sei se vais chegar a tempo. Mas se não chegar a culpa é tua. A gente avisou-te para não chamar. Nada dessas merdas. Pergunta se fez a cafetê. Ah, isso é a garganta saco. Eu só lhe perguntei se ele fez algum salto e isso. Por isso fiz perguntas inteligentes. De forma a não ser metagame. Pronto, colega. Só para deixar aqui um aviso. Eu vou te perguntar mais uma vez se vais faltar alguma órgula ou se trabalham sozinhos. Não, não. Trabalhamos sozinhos. Não têm em casa? Não têm em nada? Se preciséssemos a uma organização, dizia. Não têm em casa nem nada? Nada, nada, nada. Não há um dinheiro? Nós somos todos pobres. Nós estamos a deixar aqui um aviso, mano. Seja a última vez que continuas a saltar aqui as lojas nesta zona. Está bem? Queres a saltar, saltas no norte. Ah, ok. Aqui são. Ok, ok, ok. Portanto, vai-te deixar ir. Posso ir, senhor Douradinho. Obrigado. Se eles chegarem a tempo. Douradinho. Então vamos lá. Ah, então. Não era o senhor Dourado. Ah, vês, como sabes. Pronto, posso ir. Para dar muito gozo. Mas qual gozo? Até o senhor disse para me chamar para o senhor Dourado. Corre. Começa a correr. Bora, bora. Vamos para onde? Para onde é que quer? Não fazia nada. Vais ficar aí. Chamar Douradinho. Se calhar o Douradinho vais tu ali para os peixinhos. Ali para o mar. Não faça isso. Agora vais esperar aí. Se eles chegarem a tempo, salvas. Se eles não chegarem a tempo, olha. Estamos de pena. Eu não estou a sangrar. Está a medo do pescoço. Ah, então não vais morrer. Porquê que estás a dizer que ias morrer? Não, está a dizer porque vocês não se vão enganar em dar-me aqui uma panada. Pô, se calhar agora mereces uma panada. Já estamos a mentir, estamos a gozar. Já não estou a curtir a situação. Eu nunca disse que estava a sangrar. Eu disse que estava a doer o pescoço. E está a causa morrer toda a luz ao fundo do túnel. Já vêm aí. Eles já estão ali em cima. Eles já vêm. Eles vêm aqui já a te dar um medicamento. Boa. Quem é que tem antibiótico? Eu vou lhe dar aqui. Olhe dois. Quero quantos? Olhe dois. É pá, uma vez a soltar um carro destes. Olhe aqui dar dois antibióticos. Estes são boas máquinas. Estes são boas máquinas. Estes são boas máquinas. Colega. Fica já. Vamos levar-lhe mais para longe da barragem. Estes gajos. Só anda a fazer merda na cidade pelo que já sou. Ok. Quer subir mais? Já lhe dei os antibióticos. Não, não. Vamos a volta. Voltamos à estrada. E depois vamos pela barragem. Ou então podemos ir à fábrica? Pode ser. Não sei bem o caminho, mas podemos ir. É CP fredo? Então sai. Vamos metê-lo aí. Olha o meu filho. Vai. Alegem-me aí. O colega e mete-o dentro do carro. Então, como é que estás, filho? Estás melhor? Filho. Estou, primo. Senhor Dourado, posso lhe só dizer uma coisa? Primo? Pronto, já te esquece. Agora esquece mesmo. Eu disse Senhor Dourado. Eu avisei-te várias vezes, mano. Chama-me prima outra vez. Foda-se lá para o Morcão. Vamos sair. Vamos embora. Não leva uma puta do Fier RP a sério, mano. Paulinho. Diz. Diz antibióticos para mim. Cuidado aí que o carro custa a subir. O que é que se passou? Pois custa. Pois custa. Então, mano. Eu avisei o pai dez vezes que ele não me chamar mais primo. Não basta-se. E ele pôs-se a gozar ainda a chamar Douradinho e Primo e Douradinho. Claro. Cada vez que ele chamasse Douradinho ou Primo e ele vá-me para nada. Para aí. Só vou dar aqui antibióticos. Olha a polícia. Ih, já fomos. Ih, já fomos. Tirei as máscaras. Espera. Eles passaram. Ah, não estamos a fazer nada. Tirem as máscaras, tirem as máscaras. Deixa eu ver se eles vêm. Deixa eu ver se eles vêm. Espera, espera, espera. Não. Eles cagaram. Não estamos a fazer nada. Eu acho que eles não nos viram. Espera, espera. Vamos ver se eles dão a volta. Se eles derem a volta, pasamos. É muito suspeito. Dois carros com vidros pretos. Entrem aqui para o parque. Entrem aqui para o parque. Se eles vierem não é para entrar no casino. Sim. Vou lhe dar aí os antibióticos. Calma. Ainda não vi a polícia a vazar. Acho que já foram. Já? Espera. Já foram já. Ai, desculpa. Não te vi. Não te vi mesmo. Estava a olhar para lá. Entra aí. Entra aí. Entra no casino. Entra. 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 Entra.